Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Surpresa na escalação do Botafogo e destaque na vitória sobre o Coritiba por 2 a 0 no último sábado, o atacante Júnior Santos participou ao vivo do programa Tá Na Área, do Sport TV, nesta segunda-feira, e confidenciou que uma bronca do técnico Luiz Castro o fez mudar sua atitude na partida. Júnior Santos começou a fazer jogadas mais agudas no primeiro tempo pelo lado direito, e terminou a partida com duas bolas na trave. Eu peguei na bola duas vezes, e como estava jogando de ponta toquei a bola mais perto para começar a ganhar confiança, quando toquei a bola para trás. A torcida começou a vaiar, o Luiz Castro estava ali e falou, o que você está pensando? Te coloquei você para ir para dentro, para você fazer o que tem feito nos treinos. Aí eu comecei a pegar confiança, me soltar mais e graças a Deus fiz uma boa partida. Posso jogar de centroavante, mas prefiro atuar pelos lados porque dá para dar uma rabiscada. A torcida agora já caiu nas graças, agora eu vou rabiscar mais, prometeu o atacante. Estamos com uma grande equipe, acho que foi difícil também para o treinador, porque chegaram cinco jogadores diferentes no período em que eu cheguei também. Foi preciso tempo para todos se entrosarem, agora já estamos mais encorpados, conhecendo a característica um do outro, agora o Botafogo só tem a crescer, concluiu. Essas foram as últimas notícias do Glorioso, não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.